Olha aí, se você quer adquirir o seu terreno, nada melhor do que ter um sítio aqui na cidade, no córrego São Sebastião. É isso mesmo, medindo 3.200 metros quadrados, duas vias de acesso, pela Cachoeira 7 e pelo Castelo do Café. Pomar Frutífero, é isso aí. Preço, 180 mil, você vai ficar aí muito à vontade, feliz da vida. Com o sonho realizado. Ah, e tem mais ainda. Uma casa no ponto de laje. O que você está esperando? Adquira o seu sítio no córrego São Sebastião em Manhoaçu. Entre em contato conosco.